Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é de produtinho de pele, né? Como vocês já estão vendo aqui, é o hidratante da Avon. Gente, eu gosto muito das coisas da Avon, porque é um precinho assim, legal, né? Tem um custo-benefício bom. Tem algumas coisas que eu já gostei, mas que eu não gostei, mas a maioria eu gostei, tá? Eu resolvi testar isso aqui, o Avon Care, é o Radiante Maracujá Inente, é uma loção de desodorante corporal, ela promete hidratação 24 horas, dermatologicamente testada, pele radiante, é indicada para pele normal, a pele seca, tá? Ela é assim, ó, o maracujá e a menta, tem 200ml, achei que é bem pouquinho, tá? Mas eu acho que tem o grandão, aquele potão de pump lá, tá? Mas é só pra testar, eu decidi comprar o pequenininho mesmo. E gente, adianto pra vocês, eu gostei muito dele, muito mesmo. Ele tem um cheiro assim de banho tomado, de verão, de alegria, sei lá, gente, coisa pra cima, sabe? Sabe, é alto astral. É muito gostoso, é um cheiro adocicado, mas ao mesmo tempo o maracujá e a menta tiram um pouco, é aquela mistura meio exótica, assim. Eu gostei muito do cheiro dele, gente. E realmente, ele deixa a pele muito bem hidratada, não vou dizer que é assim, às 24 horas, porque antes de dar as 24 horas eu já tomei banho de novo. Mas enquanto eu tô com ele no corpo, eu sinto a pele bem macia, bem hidratada, o cheirinho dele fica no corpo, muito gostoso esse cheirinho de menta com maracujá. E gente, ele não fica colando no corpo, não fica grudando, não é aquele hidratante pegajoso, dá pra usar no frio, dá pra usar no calor. E gente, eu me arrependi de não ter comprado o grande e outras fragrâncias também que eu quero testar. Deixa eu mostrar pra vocês como que ele é. Vou dar uma chacoalhadinha aqui. Ele não é totalmente líquido, aguso, né, aguso, sei lá. Ó, ele é assim, ele fica, ele é leve, gente, é um hidratante extremamente leve pra você usar aí no verão, no calor. Ó, ele se espalha bem, por ele ser bem fluidinho assim, não é ralo, né, mas ele é bem fluido, ó, você espalha bastante. É como eu tô com outro hidratante, vai misturar os cheiros aqui, então eu tô passando só até aqui. Mas se eu quiser ainda dá pra passar no braço inteiro, tá gente? E é isso, gente. E se você encontrar, tem perfumaria, farmácia, algumas, né, não são todas. O que vende mais é as revendedoras, as meninas que vendem na revista, fazem pedido ou na internet. Mas se vocês encontrarem, testem, ou se você já testou, fala aí pra mim quantos você gostou, se você não gostou, quais fragrâncias vocês acharam melhor pra eu comprar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você não for inscrito, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.